Boa noite meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampadê Trazendo atualizações pessoal pra vocês, hoje dia 5 de novembro de 2020 Às 5 horas da tarde mais uma vez Imagens aqui gravadas pelo meu amigo Erivan do Aventuras e Pescaria Mais uma vez eu queria pedir a vocês pra visitarem o canal dele Tá na descrição do vídeo aí, nos primeiros comentários Então visitem lá o canal do Erivan e se inscrevam Porque ele é quem tá me enviando essas imagens pra tá atualizando vocês Então pessoal, amanhã eu vou fazer o possível pra ir, né Ainda tô com a perna aqui sem aguentar ficar muito tempo em pé Mas amanhã eu vou ver se dá certo eu ir arrumar alguém que vá comigo no carro pra tá filmando pra vocês Porque eu acredito que amanhã essa água esteja vertendo Lá pelo vertedouro Como eu disse a vocês, quando a água se aproximasse aqui da régua de número 3 Essa régua que vocês estão vendo Era o momento que a água estaria próxima ou já vertendo pelo vertedouro Então já subiu bastante lá no vertedouro, né Tá bem próximo de verter já Então você que não é inscrito ainda nesse canal Convido a se inscrever no canal do Thiago Sampaio AD Deixar o like aí no vídeo pra fortalecer Pra cada dia mais nós estarmos trazendo vídeos pra vocês, beleza pessoal? Então também contribua com o canal Vou deixar aí também na descrição do vídeo Como você pode tá contribuindo com o canal Então ó pessoal subiu bastante, ó Régua de número 4 60 centímetros, ó Subiu bastante, né Então acredito que amanhã esteja vertendo pelo vertedouro Então ainda vou mostrar umas imagens pra vocês aqui do vertedouro Como está lá hoje Então graças a Deus tá subindo aos pulos A cada dia mais a água aqui na barragem de jatim Olha como tá bonito lá, ó Tá um marzão de água agora, viu O sertão virou mar, né O sertão virou mar Olha que imagem linda, o pôr do sol Então ó, muitas piabinhas aí na água Então subiu bastante o nível da água Mais uma vez aqui Vocês viram o nível de ontem, onde estava, né No número 19, em ontem Então subiu bastante Graças a Deus subiu muito Hoje está no número 60 Então aumentou bastante o nível da água Olha pessoal, a quantidade de piabas, ó Muitas piadinhas, né Muitos filhotes aí, ó Alevinos e também lambaris, né Tem vários aí, ó Então, a imagem da barragem de jatim Gravadas agora à tarde Pelo meu amigo Erivando Aventuras e Pescaria Pessoal, me perguntando muito a respeito do sifão Boqueirão Pessoal, hoje Encheram novamente o sifão Boqueirão Pra fazer teste Novamente Então, eu vou esperar informações Pra estar passando pra vocês Porque eu não estou em condições de ir lá, né No sifão Boqueirão Mas amanhã eu vou fazer o possível De estar com vocês aí na barragem de jatim Graças a Deus já estou andando, né Manquejando um pouquinho Mas está dando pra andar já Então amanhã eu vou ver se eu arrumo um amigo aqui Pra estar indo comigo de carro Porque de moto eu não tenho condições Hoje eu consertei a moto Levei pra oficina Fui consertada Mas pra eu fazer um trajeto muito grande de moto Eu não aguento ainda Mas aí ó, dá pra vocês verem agora imagens aqui do vertedouro, né Tá praticamente já cheio, pessoal Subiu bastante o nível da água Aquela parte ali ó, tá bem próximo de se aproximar do vertedouro Lembrando aí que pra verter pelo vertedouro, né Nesse pezinho do vertedouro é mais ou menos de uns 30 centímetros que tem que subir 30 a 40 centímetros, né Então eu acredito que amanhã pela tarde a água esteja vertendo aí pelo vertedouro, né Então vamos acompanhar amanhã Durante o dia de amanhã vou fazer lives pra vocês aí Então fica no aguardo aí Divulga nos grupos que amanhã tem live pra vocês Nós vamos fazer lives aí Vou gravar vídeos também Vídeos em alta qualidade, né Em alta definição é pra vocês estarem assistindo Vocês gostam muito de assistirem vídeos em 4K Então amanhã nós vamos fazer uns vídeos bem legais aí Pra atualizando e marcando mais uma vez na história Pra ficar na história aí Vídeos pra vocês É um momento histórico Essa água novamente enchendo a barragem Tá subindo bastante, pessoal Olha onde a água já vem aí, ó Bem pertinho da parte do vertedouro, né Nessa parte do vertedouro aí a água já chegou no pé do vertedouro, ó Já está encostando no pé do vertedouro Então amanhã essa água aqui vai verter Em nome de Jesus ele vai verter Agradecer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Nosso ministro do desenvolvimento regional Nosso amigo Rogério Marinho Nosso amigo Rodrigo Nosso amigo Estênio E toda a galera que faz parte do governo federal Então até amanhã, pessoal Em nome de Jesus amanhã nós estaremos aí Tchau, pessoal